Nosso repórter, Júlio César, está acompanhando a rebelião do presídio de Criciúma. Uma confusão danada. Júlio vai trazer informações até o momento em que nós transmitimos ao vivo. Há poucos instantes, havia dois reféns. Será que continua? Júlio, por gentileza, as atualizações. Olha essa rebelião que iniciou hoje pela manhã. As informações ainda são muito preliminares, né? Dá pra perceber, nós estamos aqui a cerca de dois quilômetros da Penitenciária Sul, onde a polícia militar acabou fazendo um bloqueio para impedir que as pessoas passem por esse local. A própria imprensa está aqui, do lado de fora, a cerca de dois quilômetros da Penitenciária. O fato até o momento, as informações que chegaram até o momento, é que dois agentes foram rendidos e os presos acabaram tomando as armas desses dois agentes. Esses dois agentes estariam, então, numa ala especial, onde eles foram rendidos pelos presos. Até o momento, não há informação de feridos. Agora, a movimentação que a gente percebe aqui é que muita gente está passando por esse local. Agentes penitenciários que foram solicitados para dar apoio. Também algumas viaturas do DEAP, também outras viaturas da Polícia Militar. E um fato que chamou a atenção é que veio também um helicóptero da Polícia Militar de Lages para dar apoio nesta situação. A polícia está com bastante armamento, a polícia está também com um efetivo muito grande ali na Penitenciária Sul, aguardando para saber o que vai acontecer. Informação que se tem também é que essa negociação com os presos, ela acontece diretamente com a Polícia Militar. Mais uma viatura da Polícia passando, nesse momento que foi solicitada. Nós já percebemos aqui, nesse período que estamos no local, já passaram mais de 20 viaturas. Uma outra viatura da Polícia Militar passando aqui também agora. E essa é a movimentação. Daqui para frente, não passa ninguém. A não ser que seja um morador numa casa próxima, ou então as próprias viaturas da Polícia e agentes penitenciários que foram solicitados. São as primeiras informações. A negociação está acontecendo e a Polícia está preparada para todo tipo de situação. Nós retornamos com mais informações a qualquer momento.